Nós vamos dar início aqui a uma pequena sessão de sensibilização sobre gestos simples que salvem vidas e vamos chamar a atenção para que todos vós sintam que têm algo a fazer na área da emergência. Não é uma questão só para médicos nem enfermeiros, todos nós somos agentes de exportação. Por isso nós vamos abrir a via aérea e vamos ver se ela está a respirar, se ela tem sinais de vida. Vamos, se possível, despor o tórax e vamos olhar para a vítima para ver se ela, com os movimentos que tem, o tórax está a respirar. Temos 5 segundos e 1, 2, 3. Vamos dizer a alguém, olha, liga 112, diga onde é que estamos, diga que temos uma pessoa que não respira e que está alguém já a fazer suporte para a vida de vida. E a partir daqui começamos a fazer a função que o coração deixou de fazer ao tom do meio. Ou seja, vamos comprimir mais ou menos 100 vezes por minuto, ou seja, comprimir o tórax 5 a 6 centímetros ao ritmo desta música, que é o Staying Alive dos B-G's. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.